Salve, salve senhoras e senhores, vamos lá acompanhar mais uma partida dessa série que já começou promissosa meus amigos Que sensacional foi o primeiro jogo desses dois, o Lin mesmo perdendo as duas bases conseguiu ganhar E agora o segundo jogo vai ser em Conselho de Rio, bora acompanhar aqui que esses dois vão aprontar por aqui E sem mais nem menos, bora direto pra narração, porque esses dois aqui, mano, são dois dinossauros do Warcraft 3 Internacional Merece, merece vocês acompanharem por aqui Mais uma vez o Lin vai puxando o famoso Blade Master, o Mu fazendo aquele farm tradicional Acho que nada aqui vai fugir muito do tradicional nessa build inicial Vamos ver se o Lin vai ter uma boa facilidade pra fazer um impacto no early game No começo do jogo, lá em Last Refugee, ele conseguiu fazer um impacto Vamos ver se aqui vai ser da mesma forma e se o Mu vai querer fazer a Expo Mu tradicional que a gente sempre conhece Existe a possibilidade, porque o Mu sempre gosta de manter o ritmo com a mesma estratégia E ele consegue executar da melhor forma possível Olha, o meu amigo, eu vi esse peãozinho roubando por ali, velho Quase que eu vi ele roubando O Lin já tirou bons itens, tá? Muitos bons itens, conseguiu o Claws of Attack, já comprou a Circulate por aqui Vamos ver se ele vai ter boas condições Ele precisa desses itens, porque lá pra frente existe a possibilidade do Mu fazer expansão E se ele tiver um bom DPS com o Blade Master, o Blade Master consegue derrubar sozinho a expansão Mas até agora o Mu tá tomando uma atitude um pouco diferente Ele tá indo pra Tree of Ages Por enquanto ele não levantou expansão Por enquanto o Lin não vai ter tanta... Não vai tirar tanto proveito assim desses itens pra derrubar economicamente o Mu Mas na briga no V1, o Blade Master leva vantagem contra a Keeper É isso aí, meus amigos Lin tentou defender o Shop Não pode perder o Shop assim pra Brócolis, não Lin sempre trabalhando bastante com informação Blade Master Sempre garantindo essa visão Sabendo do que o adversário vai fazer Vendo antecipadamente se vai rolar pressão O Mu tem mana, será pra lançar dois Entangles? Será que esse Grunt tá condenado? Será, 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 será Mas o Entangle por aqui, ele tá indo no Alto Ataque Mais um Alto Ataque Vai rolar Deny, vai rolar Deny, vai rolar Deny Não vai rolar Deny, ele não ganha essa XP É meio trágico, mas essa é a vida de Orc, mano Às vezes tem que sacrificar o próprio Grunt Pra não entregar XP E não entregar um level 3 antecipado para o mundo É isso aí, meus amigos Agora o jogo vai começando a ficar morno Porque a grande parte do problema É os dois ficarem fazendo impacto Farmando um pouco Porque sinto que os dois vão ir para a Tier 3 por aqui Talvez o Lin se mantenha na Tier 2 Mas o Mu vai ir para jogo de Ursos Pelo que ele tá se adiantando Pelo menos com os Upgrades Não vai trabalhar com expansão Percebeu, inclusive Que o Lin sabe jogar contra a Espo Mu tradicional Tá puxando o Demon Hunter como segundo Duas Uncents of Lore Então ele vai fazer esse jogo ou com Driadys, tá? Ou com Driadys ou com Ursos Opa, nossa! Que roubadinha, meus amigos E a item de agilidade Item que Blade Master fica muito feliz Negar item do adversário Negar XP do adversário é muito bom E o Lin tá jogando sincronizado hoje, cara Tá sempre presente Sempre neutralizando Vai fazer o farm por aqui Com os restos Porque o item principal acabou ficando com o Blade Master Opa, Mu Na malandragem, na safadeza Será que ele consegue tirar? Será que ele consegue tirar alguma coisa? Negar algum branch perdido pelo mapa? Mas o Blade Master é sempre presente Eu acho que o Mu vai ir de Mestriades Porque ele não tá investindo os seus recursos Em cima Da Tier 3 Ele vai Mestriades Já tá fazendo as duas primeiras por aqui Ainda tem um pouquinho de mana Será que ele consegue derrubar aquele grunt? Dessa vez o Denai chegou um pouquinho de sincronizado E olha o Blade Master Tentando fazer impacto econômico O Mu já rapidamente tenta salvar suas whispers Vai acabar perdendo duas whispers Porque o foco do Mu é justamente a briga lá dentro da base do seu adversário O Blade Master continua fazendo estrago Ele tá com muito DPS nas suas mãos No seu inventário Já chega no teleporte por aqui Já chega também Com esse scroll E o Blade Master continua pressionando As Dreads estão Por aqui Mas vai acabar perdendo o chopp Vai acabar perdendo o chopp Prende O próprio Blade Master Na base dos elfos Prende o Blade Master Na base dos elfos Mas não vai ter continuação Ele cancelou por ali Eu acho que era um chopp Eu tava até pensando se Ele iria refazer pra prender o Blade Master Mas não foi o caso Que bom o Hunter Vem fazer essa pressão E esse é o tipo de estratégia Que tem um midgame bem interessante Para os Night Elf No caso o Moon Ele vai ter um bom spike de dano Porque o Lin Por enquanto Não conseguiu o level 3 O Moon tá Espamando unidade E pro Lin Ter uma boa condição De dano a longa distância Contra essas Dreads Ele precisa do level 3 Nas mãos do Shadow Hunter Porque as Dreads Tomam dano extra De dano piercing E é justamente o dano Das Wards do Shadow Hunter Então Se o Moon Continuar pressionando Evitando o level 3 Desse Shadow Hunter A situação dele Está favorável E ele continua Espamando Sem parar Sem parar A Dreads Tanto que o Lin Tá trazendo Pelo menos Alguns Headhunters Pra ter esse dano A longa distância Também Nas mãos De alguma unidade Tradicional E também Esse efeito De slow Quebra muito As pernas De qualquer unidade Quebra muito 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 É sim Melhor de 3 Knight Elvis É melhor de 3 Até as playoffs Playoffs Sendo melhor De 5 Por enquanto Só melhor de 3 Até agora Só serão Melhor de 3 Depois 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 A partir de sábado Teremos o melhor de 5 Acaba encontrando por ali Olha esse Play de Master Tentando marotar Meus amigos Olha ele Tentando marotar Por ali Chegando algumas catapultas Pra dar dano extra Nas redes também As redes também Tomam dano extra De catapulta Por conta dessa armadura Sem armadura Que é o O tipo Um dos piores tipos É exatamente isso Que o cameraman Obrigado cameraman Por mostrar por aí Elas tomam dano extra É o mesmo tipo De armadura Das hunters Então é o mesmo tipo De situação E o próprio Lin Tá encaixado Ele precisa do level 3 Precisa do level 3 Esse Shadow Hunter Boa parte da condição dele Tá no level 3 E olha aquela cara Que ele tem De Cara Onde é que eu vou farmar Onde que eu vou farmar Por aqui Pode trocar de raça Vontade No camp Inf tá jogando De undead Contra o Sock Ele tá jogando De random Andrew Ele não pode trocar Numa mesma série O livro de regras Da DreamHack É o mesmo Da WGL Que só permite Trocas entre séries Então Ele Está jogando De random E é normal É normal Ele Ele puxar Random Contra algumas Composições Principalmente Contra a Orc Ele Acaba jogando De random Contra a Orc Por conta Pra evitar Algum tipo De De pressão E Quebrar um pouco As pernas Dos Orcs Porque os Orcs Se beneficiam Muito de saber Qual que é Essa É Essa raça Do adversário E se você Sabe a raça Tem já Um bom Direcionamento Por exemplo Você sabe Que você pode Play de massa Em algumas Composições Você pode Jogar de Farseer Com pressão No early game E normalmente Quando é humano Que é a Main Race Do inf É Sempre Farseer Então ele Acaba puxando Rando Pra às vezes Quebrar a perna De qualquer Farseer Que apareça No early game Sabe Então Não é Meteção de louco Tem uma certa Estratégia Ali No meio Mas ontem O rando dele Não tava Bem Bem ajustado Bom Tirando Esses detalhes A gente Tá acompanhando Por aqui Os dois Fazendo Campos Pesados Por esse Mapa Tirando Alguns Bons itens Opa Os itens Do Moon Agora Tô começando A encaixar Bem Mais Força E Inteligência Para Demon Hunter Os dois Nível 3 Para o Moon Também E finalmente Level 3 Também Pro Lean Então Consegue Pegar o level 3 Do Lean Só que Agora Já tá Forte O Moon Já tá Puxando Até Dois Mountain Giants Então É Dread Mountain Giant Por aqui Uma coisa Que o Ed Comentou Cara Eu pessoalmente Acho Essa estratégia De Mestre De uma Bela Bosta Só O Moon Não sabe Fazer Funcionar Pois é Não é o melhor Do mundo Justamente Por conta Disso Já vai Puxando Por aqui Aquele Tower Rush Por aqui O Moon Vai ter Que se Defender Por enquanto Não Chegaram Também Os Mountain Giants Vão Aparecer Muito Em breve Mas O foco Tá Sendo Em cima Do Demo Hunter Tá Tancando Todo Tá Tancando Geral Tá Quase Caído Nem Faz Dar Certo Por aqui E Pô Nesse Posicionamento O Pousadíssimo Deste Demo Hunter E olha Esta Linha De Torres Sendo Formadas Protegidas Pelas Wardes Cara Que Pux Perigosíssimo Que o Moon Tá Enfrentando Agora Os Mountain Giants Estão Aguentando Tá Aguentando Tá Aguentando Por ali Estão Sorridentes Tancando Tudo Tancando Todos O Moon Vai Salvando Tudo Que tem A sua Disposição Mas As Torres Estão Terminando De Se Levantar Meus Amigos Estão Terminando De Se Levantar As Torres Estão De Pé E Agora Moon Que Que Tu Vai Fazer Vai Se Manter Somente Com Mountain Giant Mesmo Tá Fazendo Upgrade Por ali Pra Aumentar Armadura Deles Tá Cercando Aos Poucos Tá Vindo Tá Vindo Pra Fazer Essa Pressão Vai Apostando No Entengo Vai Apostando No Dando A Longa Distância De Volta Pagou Por Ele O Demohunter Usa Staff Tá De Volta Lá Dentro Da Base Só Que Acho Que Não Tem Muita Cura Opa Já Curou Bastante Agora Blademaster Aquela Poção De Vulnerabilidade Que Ganha Ele Tipo Milenar Pra Ele Só Que Perde Toda Mano Do Shadow Hunter O Punch Continua Mas A Situa São Do Lin É De Cada Vez Menos Recurso Pra Se Defender Neste Push Contra Neste Nesse Push Que Pode Garantir A Vitória Do Lin Mas O Moon É Um Dos Melhores Do Mundo E Com Certeza Ele Sabe Como Se Posicionar Por Aqui Tentando Focar Contra O Kipe Que Vacilo Do Moon Mais Um Herói Caído Lin Tá Vindo Com Uma Força De Dez Mil Orques Querendo Levar Por Aqui E Acaba Perdendo The Moon Hunter Também Complica Demais A Situação Moon Já Perdeu Os Dois Heróis Vai Perder O Altar Vai Perder Tudo E Acho Que Agora Já Era Meus Amigos Lin Tá A Quinta Raça Do Orc H3 A Famosa Quinta Raça Lin Tá Vindo Firme Lin Tá Vindo Forte E Esse Orc Na Tela De Vocês É Um Monstro Cara Que Jogo Que Série Sensacional Que Série Sensacional Pelo Lin 2x0 Em Cima Do Moon E Complicando Um Pouco Mais A Tabela Porque O Moon Tava Lá Em Cima Mas Eu Acho Que Lin Mostrou Com Essa Série Que Ele Vai Conseguir Passar Para Os Playoffs E Quem Sabe Nós Teremos Finalmente Um Orc Em Uma Final Asiática Depois De Algum Tempo Hein Cara Depois De Algum Tempo Tava Tava